Música E aí Luiz, como é que é? C com O? Co G com A? Já T com E? T Como é que ficou? Pasta de D e T Mãe 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 Ô seu besta Palhaço Brincadeira boba Eu quero dizer que quem come Carne gorda A carne gorda não deixa a pessoa ficar zébia Ah é? Por quê? Porque morre antes Pai Manha Mãe Manda um alô pras meninas do grupo aí Manda tomar no centro do c*** Hoje é que eu sou lá e eu tô daqui Manda pra c*** E agora será que a vida vai sozinha Se sabia de tudo se vira Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bom dia, eu sou agente de saúde, qual o nome da senhora? Meu nome é Eva E o do seu marido? Meu marido é Adão Não vai me dizer que a serpente também mora aí Mora sim Sogrinha É dois reais Ai papai Olha o carro da góli Aí tem duas, você é analfabeto, sabe o quanto não? Sabe o que é uma bandeja não? Só no meio Oxe Nem assim não Pera aí Pera aí Chapa de burra, faz assim Pronto agora Que menino empurrido Só queima, é Olha o carro da góli Vai, vai, vai Eita Eu realizei um grande sonho de criança e agora é a realidade de novo Comprei minha cavazate, mil e cens, vermelha, pastazana, aí a dama de vermelho E como eu sou feliz, quero demonstrar pra vocês toda a potência dessa moto Que é um tesão, é uma loucura Ele não está dando a lei do futebol, carrinho por trás, é cartão amarelo E ele não está dando, olha só um pouquinho A filha de uma p*** Tu não rouba meu Brasil, que eu vou te cagar a pau, juiz corno Cornão Tua p*** a direita, essa merda, é eu filha da p*** Você bateu tudo Você é bobo, cadê isso? É Ai, mentiu, olha, cara, eu tô muito boa Vai buscar agora Nós amoremos bem Nós amoremos bem Nós amoremos bem Nós amoremos bem Olha lá na tegrilha, já tá Mata por isso que eu quero ver Opa, me dá cinquenta real Quarenta real? O que você quer com trinta real? Esse vídeo já tá bom Vou te dar dez e você dá cinco pro seu irmão Mãinha, vem cá Feliz dia das irmãs Abra aí Abra aí Abra aí Abra aí, quero ver o presente Mas a senhora vai gostar do presente Misericórdia E aí? O que você achou do seu presente? Gostei, né? Gostei, né? Gostei, né? Fazer o que? Se você não tinha isso, tem que ter isso mesmo O que eu quero é que não dê vontade de fazer cocô antes de chegar no serviço Que a vontade Espera chegar lá Porque é triste Só Deus sabe, meu Deus Como é que eu tô trancando Ó Ainda falta um pedaço bão E o negócio tá feio Jesus, por que que eu não caguei na casa da vizinha? Então é esse o Brasil que eu quero Com cocô Espera, meu Deus Porque é triste Vontade de fazer cocô E você tá andando, correndo Ainda tem morro, tá vendo? E eu não consigo, Jesus Deus me livre se eu cagar na calça